Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. E nesta semana, nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Conselho Tutelar aqui de Francisco Beltrão. O nosso entrevistado é o presidente do Conselho, o Elton de Vargas, que vai esclarecer vários pontos ligados às atribuições da instituição. Você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Não saia daí! A Fubra é sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e margem e muito mais. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 6905-1800. Chevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra Fubra! Sempre com você! Começa agora mais um associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. Um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, associações, cooperativas. Enfim, nós temos um espaço aberto aqui para mostrar todas as boas iniciativas, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana vamos falar um pouco sobre a atuação do Conselho Tutelar aqui de Francisco Beltrão. Por isso, recebemos aqui no nosso estúdio o Elton de Vargas, ele que é o presidente do Conselho Tutelar e vai falar com a gente um pouco, vamos dizer assim, um pouco de tudo do Conselho Tutelar, né, Elton? É sobre atribuições, sobre as práticas, sobre os encaminhamentos, enfim, como que funciona na prática a estrutura do Conselho Tutelar aqui do nosso município. Seja muito bem-vindo e eu queria que inicialmente você se apresentasse, apresentasse também ao Conselho Tutelar aqui para o nosso telespectador. Muito bem, então eu sou, como já falado, né, Elton de Vargas, atualmente presidente do Conselho Tutelar. Estou no Conselho Tutelar desde 2016, então estou na segunda gestão, né, 2016 a 2020 e agora 2020 a 2024. 10 de janeiro, então, agora desse ano, encerramos as nossas atividades. Não vou concorrer mais, né, estou no meu último ano, então, né, de Conselheiro Tutelar. E também temos no Conselho Tutelar hoje, o Conselho Tutelar é composto por cinco conselheiros. Hoje nós temos titular, né, eu então, o Conselheiro Rodrigo, o Conselheiro Luiz Renato, a Conselheira Hildegarde e o Conselheiro Adair Machado. E, claro, temos também, atuando com nós, a Conselheira Marisete, ela que também está aí tirando as férias, né, dos conselheiros. Ela, então, é a Conselheira suplente. E também a secretária, né, a nossa secretária, Clemair. Em anexo ao Conselho Tutelar, nós temos também o Serviço da Escuta Especializada, que aí a profissional da escuta é a Nilce. Bacana. Vamos começar por aí, explica pra gente o que é a escuta especializada, né? Aqui pro nosso telespectador, às vezes, não tem essa noção, mas é um serviço bem relevante, importante aí, que é prestado também, né? É, a escuta especializada em Francisco Beltrão, ela começou há pouco tempo. Claro que a lei prevê a escuta especializada pra todo e qualquer tipo de crime, de violência, né, contra criança ou adolescente. Mas Beltrão já deu um passo e considero, assim, que um avanço muito grande, no sentido de que nós não tínhamos nada, né, no que se refere, por exemplo, principalmente nos crimes em abstrato. O crime que não deixa vestígio, que não deixa marca, que não tem materialidade. Aí fica a fala de um contra o outro. Não que a escuta especializada, ela vai servir, né, de forma direta, indiretamente, a gente sabe que sim, mas diretamente como meio de prova. Mas sim, tem uma profissional altamente capacitada pra ouvir as crianças, ouvir os adolescentes, tem uma sala toda preparada. Só que Beltrão, ele não é pra todos os tipos de crime. A escuta especializada em Francisco Beltrão. Por isso que eu disse que já teve um grande avanço, porque já iniciamos com a escuta especializada para os crimes de abuso sexual. Até porque o estupro devulnerável, tipificado no 217A do Código Penal, ele não é apenas a penetração. A criança ou adolescente foi abusada, obrigatoriamente tem que ter deixado vestígio, materialidades. Você beijou, você passou a mão, você teve qualquer ato semelhante, pro Código Penal, o artigo 217A, já está configurado, materializado, o crime de estupro devulnerável. Claro, eu me refiro a menor de 14 anos, né. E aí a escuta especializada é quem vai ouvir as partes envolvidas nesse... Perfeito. De uma forma bem, como é que a gente pode dizer, uma didática, né, toda preparada para isso, né. É, tanto é que foi criado um fluxograma bem interessante no município, junto com a rede de proteção, é que assim, essa criança ou esse adolescente, ou esse adolescente, né, independente se é menino ou menina, porque ambos eles passam pela mesma situação, né, infelizmente temos casos de abuso para ambos os sexos. Para não ocorrer a revitimização dessa criança, então, ninguém ouve essa criança, ninguém fica entrevistando esse adolescente ou essa vítima, né. Ela, primeiro, todos os colégios, todos os órgãos, as entidades que compõem a rede de proteção do município, e isso é uma gama muito grande, né, começando pela saúde, educação, CRAS, CREAS, enfim, os serviços, né, como o SEJU, Escola Oficina, Formando Cidadão, todas essas instituições, eles têm um instrumental que se chama revelação espontânea. Então, quando essa criança ou esse adolescente chega até o profissional, o professor, ou enfim, para qualquer um dos funcionários dessa instituição, existe o termo, né, o instrumental da revelação espontânea. Ninguém vai ficar entrevistando essa criança. Ah, como que foi, como... Porque isso vai revitimizar novamente a criança. Os estudos científicos mostram, né, e sustentam que toda vez que essa criança ou que essa vítima, ela fala novamente sobre aquele dano, aquela violência sofrida, ela acaba vivendo novamente. Então, isso é uma violência, isso é um trauma novamente para essa criança. E aí é preenchido, né, o instrumental, então, da revelação espontânea. Esse instrumental, ele chega obrigatoriamente para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, então, é o órgão requisitor de serviços. Entre as atribuições do Conselho Tutelar, ele também faz esse encaminhamento, né, essa requisição de serviço junto à rede de proteção, mas especificamente para a escuta especializada, porque, às vezes, não ficou bem dito, né, ou seja, esclarecido a revelação espontânea. E aí, essa criança vai ser ouvida única, uma única vez, que é pela profissional da escuta especializada. E ali, sim, ali tem cenário, ali tem toda uma didática, tem toda uma forma inteligente de abordar o assunto sem revitimizar novamente essa criança ou essa vítima, né. Ok. Ok. Elton, e são muitos os casos de violência, abuso sexual contra crianças aqui no nosso município, e como que o Conselho atua, né, nessas situações? Então, infelizmente, eu tenho que afirmar que sim. Sim. É claro que, como é bem sabido de todos, né, a gente não dá publicidade dos casos, até porque não pode expor pessoas, muito menos criança, enfim, né. E, às vezes, quando você faz menção a alguém e é algo que teve uma certa repercussão, tu acaba meio que identificando a família. Então, é por isso que a sociedade acaba não sabendo, não tendo essa ciência, né, da quantidade de casos que nós pegamos e atendemos em Francisco Beltrão. Mas, sim, infelizmente, se formos fazer um paralelo, uma comparação, de quando eu entrei no Conselho Tutelar, em 2016, quando chegava uma denúncia para nós de abuso sexual, uau, meu Deus, né, parecia que, não, não que hoje não aconteça isso. Todo e qualquer crime, né, contra criança ou contra adolescente, ele comove, ele sensibiliza, né, a sociedade, assim como um todo. Mas, principalmente, os crimes de cunho, né, sexual. Então, mas chegava muito esporádico, né, era muito, era cada, enfim, vamos, eu não tenho aqui exato, mas a cada dois meses, a cada um mês, né, chegava para nós. Hoje, não. Não que não acontecia antes. Talvez acontecia também, mas o pessoal não divulgava, não denunciava, né. Hoje, temos uma política aí muito forte em relação a isso, que tem que denunciar. Inclusive, o próprio fluxograma criado pela rede de proteção, né, para ver essa possibilidade da denúncia. Então, assim, infelizmente, eu tenho que dizer, ou dizer para a sociedade, né, para quem nos assiste nesse momento, que tem dias que toda e qualquer situação que chega para nós, ele chega primeiro para mim, enquanto presidente, para que eu faça a distribuição dos serviços para o colegiado. Temos ali até para a questão, né, paritária, para um não sobrecarregar, o outro, enfim, né. Então, passam para um, o outro para outro, faz todo um rodízio, né, de ter manhãs, né, que a secretária chega e me entrega três, quatro situações de revelação espontânea, né, de um suposto abuso sexual. E chegando ela, tanto da rede de proteção, assim como da própria delegacia da mulher, da décima nona. Então, assim, está alarmante, está alarmante. Os pais, e já fica um aviso para os pais, né, tem várias pesquisas inerentes à questão do abuso sexual, quem é o abusador? Mas, entre elas, tem uma que dispõe de 87% dos abusadores estão dentro de casa. São pessoas do convívio, são pessoas próximas da família, né? A pessoa, ou pessoas que têm o dever de cuidado, infelizmente. E aí, como, né, é sabido, eles não têm receio, eles, é um crime que acaba não tendo medo, tá? Ah, a polícia está passando na frente de casa, ah, mas aquele serviço ostensivo da polícia, né? Por que é dentro de casa? Não, eu sou o avô, eu sou o tio, eu sou o pai, eu sou a mãe. Tem casos também, né, infelizmente, tem casos, assim, da mãe também, né, mulheres, de homens, enfim, de ambos os sexos, né? Então, pai, mãe, fique atento. O seu filho, a sua filha, é o seu bem mais precioso. Cuide. Eu sei que você precisa trabalhar, você tem a tua vida corrida o dia todo, talvez estuda à noite ainda, tem todo, né? Para trazer o sustento, trazer o melhor para dentro da casa, né, da sua casa, mas tenha essa atenção especial. Cuide do seu filho. Qualquer comportamento distinto àquela que ele tinha, né, fica esperto, analisa, tenta pesquisar, tenta investigar bem e qualquer coisa nos comunique. Nós não fizemos nenhum tipo de juízo de valores. Ah, a criança foi abusada, a criança não foi abusada. Nós, enquanto Conselho Tutelar, nós não somos técnicos, nós não temos mecanismo para avaliar isso. Mas é da nossa competência, da nossa atribuição, encaminhar essa criança, esse adolescente ou esta vítima, né, menor de 18 anos, para os equipamentos, para os órgãos aí que têm a competência para investigar tais situações. Aí o recado do Elton, né, sempre estar atento e percebendo, né, qualquer suspeita, sempre denunciar também. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Indústria Alumínios Belmar 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com o novo endereço. Rua Vicente Setembrino, Palotim 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, da HS Consórcios Francisco Beltrão. Você quer sair do aluguel até a tua casa própria? Qual que é a sugestão que eu dou? Faça hoje o consórcio com HS Consórcios, com a opção da meia parcela até a contemplação. Quando contempla, você escolhe o valor do crédito e a parcela fica proporcional. Isso também serve para você trocar de carro, comprar motocicleta ou mesmo caminhão. Nós temos vários planos que vão caber no seu bolso. Faça uma simulação, hsconsórcios.com.br Ou nos faça uma visita no Escritório 1, o Antonina 795 ou Escritório 2, Rua São Paulo 1523. HS Consórcios, paga só metade da parcela, sem juros. Realize seus sonhos. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, Destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Larovergo, em 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andrealuizveículos.com.br Venha fazer parte dessa grande história, Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. E nesta semana falando um pouco sobre as atribuições, o trabalho do Conselho Tutelar aqui no nosso município. Quem participa conosco é o Elton de Vargas, ele que é o presidente do Conselho. Elton, eu queria te pedir agora justamente sobre isso, sobre as atribuições. Eu acho que as pessoas, às vezes, confundem um pouco do que é o trabalho que o Conselho Tutelar executa aqui em Francisco Beltrão. Eu queria que você comentasse sobre isso. Qual que é a função do Conselho? É um órgão mais voltado ao encaminhamento, à execução de ações. Como que é o trabalho de vocês nesse sentido? Então, as atribuições do Conselho Tutelar, elas estão empiricamente expostas ou explícitas no artigo 136 da Lei 8.069 de 1990. Então, claro que houve um avanço bastante grande, um aumento das atribuições, inclusive com a emenda parlamentar há pouco tempo, que teve uma extensão das atribuições. São inúmeras as atribuições, mas entre elas, o que temos de mais relevante, Claro, só antes, voltando, o Conselho Tutelar não é um órgão executor de serviços, mas requisitor. O Conselho Tutelar requisita serviço, até porque no próprio edital, ali quando há uma convocação, enfim, para a sociedade, ela não exige nenhuma formação técnica para nenhum dos conselheiros. Então, não tem como fazer o atendimento em si, para a criança ou para o adolescente, a não ser recepcionar as denúncias e requisitar os serviços na área que entendermos, que o colegiado entender pertinente. Então, o Conselho Tutelar é um órgão requisitor de serviços e não executor. Há uma confusão muito grande, inclusive, às vezes, até pelos atores da rede de proteção, inclusive pela sociedade. E, às vezes, isso acontece pelo fato de não estarmos mais próximos da sociedade, do povo, enfim, inclusive falando do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, como eu disse, é um órgão requisitor. Se tu pegar o artigo 130 ou 131 da Lei 8.069, ela vai dispor que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade nas execuções de medidas. Ou seja, para ficar mais claro, a autonomia do Conselho Tutelar não consiste na pessoa do conselheiro, mas do órgão, da instituição, nas medidas aplicadas. Tem muita gente que, até mesmo, às vezes, eu brinco com os conselheiros, né? Não é você que é o autônomo, é a instituição que é autônoma nas decisões. Ela não está vinculada a nenhum poder. Ela não pode estar ligada ou ser influenciada por qualquer dos poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, né? Ou próprio Ministério Público. As atribuições do Conselho, elas são autônomas no sentido de que, dos cinco conselheiros, se houver uma decisão na aplicação de uma medida para tal criança, para tal família, e houver três assinaturas, consenso de três, que é a maioria, né? Aí já dá a aplicação de uma medida. Então, essa é a autonomia. Não jurisdicional, ela já diz, né? Que não pertence ao Poder Judiciário. Então, não está também vinculado ao Poder Judiciário. E, claro, com essa autonomia para as decisões e executar as atribuições. E eu dizia antes, agora voltando ao gancho, sobre a principal função ou atribuição do Conselho Tutelar. É na elaboração, ou seja, na parceria com o Poder Executivo Municipal, seja o poder também legislativo, mas principalmente o Poder Executivo, o assessoramento em políticas públicas voltada para esta faixa etária. Porque o Conselho Tutelar é quem dispõe de todos os dados aonde há uma vulnerabilidade mais acentuada em determinada situação. Então, em determinada região, a vulnerabilidade é essa. Então, trazer, assessorar, estar junto com o Poder Executivo, dizendo, Executivo, você precisa injetar mais dinheiro, mais políticas públicas naquela região para tal situação. situação. A gente, na verdade, isso está na lei. É o que a lei prevê. Claro que, na prática, isso não acontece. Talvez por falha nossa também, de não estar mais próximo do Poder Executivo, mas eu costumo dizer que o Conselho Tutelar está saturado. Assim como todos os equipamentos públicos, tu pegar saúde, aonde é para trabalhar 50 profissionais, está lá 15, 20, fazendo o trabalho que deveria, claro, uma para enxugar a máquina pública, para não ter gastos exagerados, e dispor de um serviço. Mas, só que assim, o Conselho Tutelar já, Francisco Beltrão, comporta pela demanda, e isso se atendou à demanda, há muito tempo, Francisco Beltrão, já precisava, ou precisa, de mais uma unidade do Conselho Tutelar. E, às vezes, você, que está assistindo, que está me escutando, eu falar isso, tem gente que quer extinção do Conselho Tutelar. Eu estou saindo agora, em 2024, fico até 10 de janeiro. Então, eu não falo isso no intuito de que eu quero permanecer no cargo, ah, porque eu preciso. Não. A relevância, você pai, você mãe, você que está me assistindo, você não tem ideia, a dimensão, a importância do Conselho Tutelar no município. Um Conselho Tutelar atuante, um Conselho Tutelar inteligente, que não entre no senso comum, que não faça o que os outros querem que faça, mas, sim, ele, de fato, fazer o que a lei prevê. Nós, nada mais, nada menos, somos operadores do direito. No que pese não exigir uma formação técnica, uma formação em direito, nós somos operadores do direito. Tudo que o Conselho, ou o Conselheiro, fizer, tem que ser, para e passo, o que diz a lei. Então, o Conselho precisa, Francisco Beltrão, precisa de mais uma unidade, para dispor de um atendimento de qualidade. Nós, pela quantidade de demanda, nós não conseguimos, muitas vezes, voltar novamente naquela situação que a gente atendeu, há 20 dias atrás, há 15 dias atrás. Encaminhamos, sim, para a rede de proteção. Há, sim, o monitoramento da rede, mas, nós, não conseguimos voltar, porque já tem outro fato novo, tem outro fato novo, tem outro fato novo, e, tu acaba não conseguindo voltar. Então, pai e mãe, você que assiste, conselho, um conselho que faz o que a lei dispõe, ele serve para você, para você, mãe, para você, família, de bênção na tua casa, de auxílio, porque, quando o teu filho precisar de um atendimento psicológico, um atendimento à saúde, ou seja lá o que for, e os próprios equipamentos, seja lá o que for, está demorando, não está dando a prioridade que a lei dispõe, que a prioridade é absoluta, você vai procurar o conselho tutelar. Nós vamos lá, brigar, perdão do termo da palavra, mas brigar, no bom sentido, para que o teu filho tenha essa garantia, que é a prioridade absoluta, e que ele, o mais rápido possível, ou ela, venha a ser atendido, por esse equipamento. Então, conselho não é para chegar na tua casa, e tirar filho. Conselho tutelar, não serve para chegar na tua casa, e ter desautorizado, e você educar teu filho. Não é isso. Não é isso. O que há, é um senso comum. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece? O conselho, ele acaba tomando, entre as atribuições do conselho, uma exceção, é o inciso 7º, do artigo 136, que é a retirada dessa criança, ou desse adolescente, do convívio familiar. Mas isso em situações extremas, onde a criança está correndo risco iminente. Se o conselheiro, ou a conselheira que está atendendo a ocorrência, não retirar naquele momento, a criança pode sofrer um mal maior. Aí é feito sim a retirada, é buscado uma família extensiva, avô, avó, tio, tia, e inserido essa criança, esse adolescente, essa vítima, ou suposta vítima, a família extensiva. Em últimas das hipóteses, não havendo família extensiva, aí sim a institucionalização, o encaminhamento para a casa bem. Mas essa não é a função primordial do conselho tutelar. Essa é uma função do poder judiciário. Isso acontece nas exceções. Quando há uma exceção, quando há um risco iminente. Então, parem de pensar que o conselho tutelar serve para desautorizar você pai, você mãe, de educar o seu filho. Pelo contrário, a lei está repleta em dizer que você é o responsável. Artigo 1634, inciso 9º, do Código Civil. Olha o que diz. Independentemente do estado conjugal do pai e mãe são separados, enfim, cabe a ambos. É dever cobrar de seus filhos obediência, respeito e os serviços inerentes à sua faixa etária e condição. Então, você mãe, você pai, ensinar o teu filho a juntar roupinha lá que jogou no chão, a varrer a casa, tendo uma idade já, né? Isso não é crime. Isso é ter o dever e educar o seu filho. Cobrar o respeito, a obediência do seu filho. Isso é sua obrigação. Jamais. O que pode acontecer é que às vezes um ou outro conselheiro ou conselheira, aí talvez no seu município, despreparado às vezes, caiu para a queda no Conselho Tutelar, não estudou direito, olha, a própria lei 8.069, acaba fazendo algumas, né, algumas caquinhas e aí acaba sobrando para a instituição. Mas não é essa a função do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar serve para ser bênção na vida dos seus filhos, na vida aí da sua família. Resumindo, o Conselho Tutelar só é temido por quem está fazendo algo contra a lei, né? dá para a gente sintetizar assim. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Fique conosco. Você que está me assistindo, está com o rinite alérgico, sinusite, tosse, olha um grande aliado. O Naturit do Império de Iraçóis é antialérgico, anti-inflamatório, não tem condicação. É um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturit te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração, elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem pormirnite alérgica e sinusite, então conheça o Naturit do Império de Iraçóis, natural, puro, não tem condicação e eu convido você para fazer uma visita no Império de Iraçóis. Estamos localizados na rua Antonino 223, telefone 3527 3211 e também 9900 3926 e também temos loja virtual, pode acessar Império de Iraçóis, .com.br Felicidade, saúde e bem-estar Império de Iraçóis, uma família cuidando da sua família. Gui no Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente a Cressol, telefone 46355 1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então, venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na agropecuária Campo e Lavoura. Aqui, você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive, essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo! Aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do Campo e Lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais. Vem para a Campo e Lavoura! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. E nesta semana, falando um pouco sobre as atribuições e o trabalho do Conselho Tutelar aqui do nosso município. O Elton de Vargas, que é o presidente da instituição é quem participa conosco. E, Elton, já que a gente entrou nessa questão de, vamos dizer assim, esclarecer as funções, as atribuições do Conselho Tutelar, eu acho importante entrar em dois pontos aqui que eu queria que você explicasse melhor para o nosso telespectador. Um ligado à questão do trabalho de adolescentes, o que pode e o que não pode. E o outro sobre o chamado ato infracional. O adolescente que comete crime antes de obter a maioridade, ele não vai ser punido? Olha aí, extremamente relevante a pergunta. Então, começando pelo ato infracional, né? O ato infracional, ele também está tipificado aí na lei, inclusive no Código Penal. E o que nós temos, nós temos um projeto muito importante, que é o Conselho Tutelar nas escolas. E o que tu ouve dos professores, inclusive dos próprios adolescentes, é que eles podem fazer tudo que não dá nada. E talvez você, que está nos assistindo, você também pense isso. Ah, essas leis só servem para proteger, porque não tem nada, não... Isso é senso comum, isso é desconhecimento da lei. Acontece sim, dá problema sim. O adolescente, a partir dos 12 anos de idade, já é adolescente. O adolescente, ele já comete ato infracional. O que é o ato infracional? O ato infracional está tipificado como crime no Código Penal. Então, tudo aquilo que é crime no Código Penal, para fins de adolescente, somente em vez de você falar crime, você fala ato infracional. Ou seja, matar alguém. Está ali no Código Penal, salvo engano, no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. O adolescente que matar alguém, ele comete, para o Código Penal, um crime, mas como ele é adolescente, ele comete um ato infracional análogo ao crime do artigo 121, que é matar alguém. Então, todo e qualquer crime tipificado no Código Penal, seja ele de injúria, difamação, calúnia, abuso, roubo, furto, seja o crime que for, que está tipificado no Código Penal, esse adolescente também comete, mas daí como ato infracional. A medida é outra. O adolescente, de fato, ele não vai para um CDR, ele não é preso, ele é apreendido, que há uma diferença entre prisão e apreensão. Ele é apreendido. Ele vai ficar na delegacia, ele pode ficar até cinco dias na delegacia, esperando uma vaga para um SENSE. SENSE é um serviço socioeducativo que nada mais, nada menos, é uma restrição de liberdade para o adolescente, que eu considero aí, talvez, pior do que um CDR. Então, um adolescente envolvido em ato infracional dá problema sim. Tivemos a situação agora há poucos dias de um adolescente que a gente vinha há muitos dias, há muito tempo, orientando, dizendo que não, tu não pode fazer isso, para com essas práticas. E ele continuava, 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 porque não dá nada. Os aliciadores ali de fora, os criminosos, os maiores de idade, usando ele com essa ideia, que tem essa prerrogativa, você é menor de 18, não dá nada. O que aconteceu? Infelizmente, tive que ver o jovem, o adolescente, aí sendo encaminhado para um SENSE. E aí, esse SENSE, o que é? É um lugar de privação de liberdade, você vai para lá, é um serviço sócio-educativo, você vai para lá, você vai ficar aí entre 45 dias, há três anos, tu pode chegar a três anos. Então, dá sim. Adolescentes, famílias, dá problema, não entre nesse mundo do crime, não faça o que a lei não autoriza, viva uma vida, uma conduta alibada, uma vida certa, para você não ter problema. Aí, você me fala também, a primeira pergunta, na verdade, eu comecei de trás para frente. Em relação ao trabalho. Em relação ao trabalho. O trabalho infantil, o que é o trabalho infantil? Vamos lá para as proibição total, absoluta. Menor de 14 anos, no caso, 13 abaixo, para a lei, é absolutamente proibido. Não existe nenhuma possibilidade, estamos falando aí do trabalho remunerado, eu não estou falando do filho ajudar o pai em casa, a mãe limpar a casa, as suas roupinhas, é diferente. Isso não caracteriza trabalho infantil. Isso não é, isso está dentro do 136, inciso 9, que eu fiz menção anteriormente, que é dever dos pais, cobrar dos seus filhos o respeito, a obediência e serviços inerentes à sua faixa etária e condição. Então, essa é uma obrigação dos pais e um dever dos filhos. Eu me refiro àquela criança ou àquele adolescente que está em um lugar, em um local de trabalho, em uma empresa, ou seja, onde for. Então, menor de 14 anos, absolutamente proibido. Não há nenhuma discussão, legalmente falando, para abrir qualquer precedente. Acima dos 14 anos, dos 14 aos 16, você, ou até mais, mas dos 14 anos em diante, você pode entrar já para o mercado de trabalho pelo menor aprendiz. Aí existe hoje em Francisco Beltrão, entre eles, o SEJU, que é o Centro da Juventude, e a Escola Oficina, que ali tem cursos profissionalizantes, tem profissionais que vão acompanhar esse adolescente. Então, entra para um curso, se inscreve nessa instituição, vai ser formado para uma área, por exemplo, auxiliar administrativo, as empresas de médio e grande porte, elas são obrigadas a pegar entre 5% a 15% como menor aprendiz, da totalidade dos seus colaboradores. Então, tem essa porcentagem entre 5% a 15%. E aí entra os menores aprendiz, que vão estar trabalhando e estudando. Então, está fazendo o curso de técnico de informática, enfim, o técnico administrativo, por exemplo, auxiliar administrativo, enfim, como queira, ele vai ser inserido no mercado de trabalho naquela área. E aí, há uma equipe de monitoramento, de capacitação, vai ter uma equipe norteando, coordenando as atividades desse menor. Então, é muito importante. Ah, mas eu tenho 15 anos e eu não quero entrar pelo menor aprendiz. Eu sou obrigado a falar aqui de acordo com a lei. A lei proíbe expressamente a única possibilidade do menor de 14 a 16 anos estar trabalhando é encaminhado pelo menor aprendiz. E não pode ser função insalubre, né? Aí tem mais essa questão, que nós já chegamos lá. Tem uns alendos, né? É. Sem chance alguma, para o menor aprendiz, situações que estejam que estejam naquela lista chamada TIPS, né? São mais de 90 situação ali que é o trabalho degradante. Mas, entre eles, serviço em saúde, perigoso ou noturno. Aí vamos entrar na previsão em que há possibilidade de trabalhar sem você ser encaminhado pelo menor aprendiz, porém com as exceções, com as ressalvas. Que é a partir dos 16 anos de idade. Então, dos 16 aos 18, que você completou a maioridade ali, né? Ali é diferente. Mas dos 16 até os 18 incompletos, você tem a sua CTPS, ou carteira de trabalho assinada, tranquilamente. Você pode, sim, laborar o dia todo, trabalhar o dia todo. Mas, claro, que fique bem claro, mesmo pelo menor aprendiz, ou você com 16 anos, que pode já trabalhar sem ser encaminhado pelo menor aprendiz, o primeiro requisito é você estar estudando. Você não pode, de maneira alguma, abandonar os seus estudos para você trabalhar. Tudo bem. Ah, eu preciso ajudar a minha família. Compreensível. Mas, do ponto de vista legal, você não pode abandonar jamais. Até porque os seus pais poderão responder pelo crime de abandono intelectual. Inclusive, dicas de passagem. nesses dias, teremos aí uma reunião muito grande, quase 100 famílias, que estão aí no monitoramento, na mira do Ministério Público, assim, na iminência de serem enquadrados no crime de abandono intelectual. Porque a rede de proteção já fez o seu trabalho, não teve êxito, o conselho tutelar já fez o seu trabalho, não teve êxito, orientou, aconselhou, advertiu os pais, enfim, familiares responsáveis, não conseguiram chegar no denominador. O adolescente continuou faltando. aí está lá explícito no Código Penal, 246, crime de abandono intelectual. O pai e a mãe vão responder por isso. Então, dos 16 aos 18 incompletos, pode sim trabalhar. Só que daí entra essa questão também. Ele não pode ser noturno, não pode ser insalubre e nem perigoso. E aí, claro, depois dos 18 anos, aí, fica à vontade, trabalha. Tocar a vida profissional, né? É isso aí. Legal. Elton, a gente vai finalizando aqui o nosso programa e eu queria que você comentasse aí para a gente fechar aí a tua participação sobre a eleição, né? O Conselho Tutelar aí está já com os candidatos lançados e eu acho que o bacana é isso. A sociedade é que coloca os conselheiros lá. O Elton está no segundo mandato porque ele foi votado, ele foi escolhido para desempenhar essa função. Acho que é um grande diferencial, né? Passa essa noção também de confiança, de responsabilidade e como que vai acontecer o processo quando que é a eleição? Então, a eleição salva o melhor juízo, mas ela é para ser, ela é unificada, né? O Brasil todo, mas é o primeiro domingo de outubro, né? Então, aí vai ter as eleições. Francisco Beltrão, a priori, até onde eu estou sabendo, é para ter cinco pontos de votação, com urnas eletrônicas e tudo mais. Ainda não foi, dado publicidade, quais serão esses locais? É um grande avanço até para a sociedade participar, até porque na primeira eleição minha, 2016, só teve um único espaço, que é o Ginásio Arrudão. Então, como eu resido na Cidade Norte, o pessoal aí fica a meu respeito, né? Claro, que todo Francisco Beltrão, graças a Deus, a gente tem um conhecimento legal, mas principalmente o meu público da Cidade Norte, vieram, né? Lá da Cidade Norte, passar por uma fila gigantesca ali no Ginásio de Esporte Arrudão, para ir lá dar um voto de confiança para o Elton, né? Então, fica aí o meu respeito, a minha consideração, creio eu que o fiz e estou fazendo um trabalho aí, não sei se é a altura de vocês, porque vocês são especiais, né? Mas estou me esforçando para dar o meu melhor. Isso, então, vai ser a eleição. Começou com 21 candidatos, apto, que foi aprovado, porque, assim, o Conselho Tutelar há muitos requisitos previstos no edital. Na lei são três apenas, mas ele é bem robusto dentro do edital, que ela prevê ali a questão de antecedentes de todos os aspectos, criminal, enfim, né? Tu tem que estar com a vida totalmente na régua, conduta alibada, não devendo nada para ninguém, nem para a justiça, nem para nada. Você tem que estar bem, né? Ser um cidadão do bem, primeira coisa. Senão, você não vai nem fazer a prova, né? Esse ano já teve a prova escrita, a prova teórica, então, foi já dos 21 candidatos que passaram por esse crivo documental, uma não compareceu fazer a prova, desistiu por questões certos pessoais, né? Aí foram avaliados 20 candidatos. Desses 20, um apenas reprovou, houve a reprovação de apenas um. Então, Francisco Beltrão, logo mais, não pode ainda, tá? Está expressamente proibido a campanha nesse momento. Então, se tem alguém aí nos grupos de WhatsApp, se tem alguém aí fazendo campanha antecipada, isso pode servir de parâmetro para impugnação, inclusive, dessa candidatura. Não pode. Campanha antecipada, não pode. Tem que haver a denunciação junto ao Sema DSA do município, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescentes. Não é no Conselho Tutelar, é o Sema DSA, Conselho Municipal. Então, vai sim ser apresentado, creio que o edital já está pronto, né? Para, aí com as datas tudo definida, né? Onde o próprio município, o poder, né? Executivo, enfim, o poder municipal, vai apresentar esses 19 candidatos para a sociedade. E você, cidadão, participe, pelo amor de Deus, participe. Aí não adianta você reclamar. Aí não adianta depois ter um Conselho Tutelar que não é atuante, um Conselho Tutelar que, né? de repente, vai no teu município, ou em Sifinha, né? Ou que já passou por aqui, ou se talvez tenha alguém por aqui desse jeito, né? Que não corresponda à altura aquilo que você espera, o que a lei dispõe, né? Então, participe, estude os candidatos, vai, pega a biografia, simpatize com esse candidato, conheça esse candidato ou essa candidata. Veja se é, de fato, uma pessoa imbuída, interessada, que tem afinidade para trabalhar com essa faixa etária. Para nós não ter esses erros grotescos que, às vezes, você vê por aí, no teu município, ou mesmo, talvez, aqui em Beltrão, né? Então, escolha o seu candidato. Vai, faça a tua parte. Não basta criticar, tem que participar. Exatamente. Está aí o recado do Elton de Vargas, ele que é presidente do Conselho Tutelar aqui de Francisco Beltrão e a quem a gente agradece demais a presença, a participação. Muito obrigado pela parceria. Estamos sempre de portas abertas aqui na TV Beltrão. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todo sábado, meio dia e meia e a reprise é na quinta-feira à noite. Forte abraço e até a próxima semana. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Um município já com mais de 70 anos de criação e chegando próximo dos 100 mil habitantes. E nesta semana nós vamos contar um pouco da história da família Barbieri aqui em Francisco Beltrão. O casal Inês e Antônio Silvio, que aliás é nome de uma das principais avenidas aqui da nossa cidade, chegou em Francisco Beltrão há 75 anos. Aqui não era nem município ainda. E essa história, quem vai nos contar são os filhos. A gente vai conferir agora. A gente vai conferir agora. A gente vai conferir agora. Eu sou Oneide Barbieri de aula agora, né? E filha do Antônio Silvio Barbieri e de Dona Inês Ferri Barbieri. Eu nasci no Rio Grande do Sul, no município de Irixim. E depois que meu pai comprou terras aqui no Paraná, nós mudamos para Beltrão, eu tinha 8 anos. Chegamos em Pato Branco, ficamos 7 meses em Pato Branco, depois fomos para Beltrão. E lá eu estudei em Beltrão, tive muita amizade, gostei muito de ficar lá, porque a gente tinha muita amizade, meu pai também tinha muita amizade lá. Nós passamos um tempo muito feliz lá. Aí eu e minha irmã e o meu mano, claro. Nós eramos em 3. Aí ficamos... Com 16 anos já casei. Aí eu tive 3 filhos, duas meninas e um menino. depois fomos morar em Toledo. E lá meus filhos também cresceram, estudaram lá. Todos casaram lá. Todos casaram lá também. E aí no ano de 2000? 2001. 2001, meus filhos, mudamos para a Bahia. Hoje me encontro aqui em Véus, na casa da filha. E a luta continua. E você mora onde? Eu moro em Luiz Eduardo Magalhães. Tenho 3 bisnetos. 3 não, tem 4. 4 bisnetos, é. E 4 netos, né? Isso. Constituir uma família. Uma família, é. Fazer em Nova também, né? Porque naquela época já... Eu me sentia que já tinha idade para casar, porque era a primeira filha, né? E a gente já se acostumou a fazer tudo que tinha que fazer nele em casa. Ajudou a criar os irmãos. É assim. E eu tenho... Tem saudades de Leutrão? Hã? Saudades de Leutrão? Saudades, claro. Minha gente está todas lá, né? Com todos lá, meu pessoal. A gente tem muitas saudades de lá. Depois a mãe e o pai faleceram, a gente já fica mais triste, daí não pede ir lá. Mas nós vivemos lá muito tempo e muito felizes. Eu lembro que a gente chegou em Pato Branco, né? Morou um tempo lá, tinha uns amigos conhecidos, né? Compadre do meu pai também. E a gente morou pouco tempo em Pato Branco. Pois hoje aí eu venho para Beltrão, né? Aí quando a gente veio para Beltrão, eu não falava ainda em português, né? Eu falava só italiano, né? Os pais falavam só italiano também. E a gente não sabia falar. E aqui em Beltrão já tinha, como a gente diz, caboclos. Gente brasileira, né? Que é da origem cabocla, né? E muitos, assim, índios, né? E bulgris, que diziam na época, né? E daí logo comecei a ir na aula, né? Comecei a estudar no Suplicy, que era a minha primeira professora, foi a Dersi Kunz, que era a esposa do Geraldo, né? E dali a gente foi, estudei um tempo ali, foi esse meu outro professor. Aí o meu pai mudou para a chácara aqui, que comprou aqui, né? Aí a gente foi na escola no... ali na Cango, que era a dona Italina Zancan, né? O professor. E aí foi. Era bastante sofrido, porque não tinha salto, nada, né? A gente tinha que ir na aula descalço para levar um calçadinho, para lavar os pés na escola, enxugar e secar, né? O pé para calçar um calçadinho. E quando o inverno não era muito bom, né? Mas foi sofrido fazer o quê, né? Mas estamos aqui com 80 e... Vou fazer 81 anos, agora em setembro. A minha irmã mais velha tem 84, vai fazer. E assim, né? É muito... A gente, no início, assim, o meu pai vendia leite também, né? Ia levar de charrete. E o meio de transporte daqui para a cidade era uma marcharrete que o meu pai tinha, né? Porque o pai nunca dirigiu. Depois que o Arno ficou adulto, aí ele comprou um carro para o Arno dirigir, né? Mas até... Então ele... Isso andava de a cavalo bastante, né? Comprou um sítio lá no Iguaçu. A gente viveu bem. A gente nunca foi rico. Como eu digo, meu pai nunca foi rico. Mas sempre muito bem vivida. Com a alimentação, sempre bem alimentados, né? Ajudando os outros ainda, porque aqui era um ponto, né? Porque tinha casa aqui embaixo. Lá debaixo tinha casa. E tinha um paiol grande com estrebaria, com bastante grande. Então as pessoas vinham, e os caminhões não conseguiam andar quando estava chovendo. as pessoas tinham que descarregar a mudança e dar lugar para eles ficarem ali. Meu Deus! Ajudou muita gente. Depois, quando secava um pouco o barulho, eles iam, né? Para o destino deles. Mas sofreram bastante. Era sofrido, né? Quer dizer... Mas a minha mãe também trabalhou muito. Mas ela morreu com 94 anos, então ela tinha bastante vaca de leite para tirar. E ela tirava a leite com as duas mãos, né? Porque não tinha máquina naquela época, né? E aí eu pegava nas mãozinhas dela, agora quando ela estava assim na cama, já que eu já estava na cama. E não tinha um dedo aleijado, uma junta. Porque tem pessoas que têm aquelas bem grossas juntas, né? Porque ela trabalhou muito assim, tirar leite, essas coisas. E dava conta de todas aquelas vacas, praticamente, a gente ajudava. Eu ia para esse marinho junto à mãe, o Arno, o meu pai também tratava as vacas e tal. E a gente tirava o leite. Mas ela não tirava direito, né? Então ela ia depois fazer o restante, né? Então, é, trabalhou bastante mesmo. Morreu com 94. Aí eu penso assim, se trabalho matasse, eu morri. Né? E ainda ia lavar roupa, tudo, não tinha máquina, não se tinha geladeira, né? Tudo daquele jeito. Carinhava um gado, carinhava um porco, fazia uma erva mate, tudo. Deus do céu, quanto trabalho. Né? Mas, e a gente cuidando dos irmãos menores, porque, daí a minha irmã mais velha foi para um colégio de freira e ficou, não sei se três ou quatro anos, não lembro bem. Então quem que fazia tudo as coisas daí era eu, né? Assim, tinha que ir para a cidade, fazer compra. Até que veio aquela companhia, né? Aquela companhia, como é que chamam? É, na cama, não. Ela veio, destruíram muito as famílias, né? Então eles vinham e a... o gerente deles, o chefe, a mulher dele ficava ali em casa. E um dia, daí, como a gente não era, né? Eles, então, diziam, quando nós estamos aqui, o senhor pode mandar ela fazer compra com o nosso jipe. Né? E daí um dia eu fui embarcar no jipe de... que era aquele jipe de aço. Nem sei como que chamava. E daí eu sentei assim, mas eu nunca ia sozinha, né? Sempre meus irmãos iam comigo, o Arno, que era um pouco mais velho, às vezes o Arno. E aí eu olhei assim, eram umas pessoas mal encaradas, sabe? Aí eu olhei assim do lado, tinha bastante cano, porque, claro, eu conhecia espingarda, meu pai tinha espingarda, vários tipos de revólver, essas coisas, a gente conhecia, né? E eu assim, do lado do banco, eu era motorista, que era eu, tinha os canos, né? dos fuzilhos, acho que eram os canos mais grossos, assim, né? Daí eu disse assim pro meu pai, quando eu voltei, eles me levavam, fazer compra, e me traziam de volta. E dali eles iam pro interior, né? Eles vinham me buscar, e depois vinham me trazer. E daí eles vinham e iam pra lá. Aí eu disse, eu não vou mais com eles, pai. Eles têm uma cara muito, eu sou mal encarada, e tudo cheio de arma. O meu pai ficou doido, daí, né? Quando eu disse, tava cheio de arma, tá aí em cima, assim, onde eu tava sentada. E daí ele, o pai pegou a, e se deu a égua dele que tinha. E, e se foi. Daí foi pra cidade avisar os outros, né? Que, que eles estavam levando arma, porque eles estavam fazendo alguma coisa. Aí já se movimentaram, e eles tinham alugado uma casa grande, que tinha ali na esquina, na época, na frente do friso, ali, né? Tinha uma casa de dois andares. E daí, os policiais vieram, foram atrás de policiais e tal, vieram fazer uma revisão ali na casa, e o poço tava cheio de árvore. O poço da casa. Daí que eles descobriram, daí que começou a revolta. Francisco Beltrão está ganhando um novo contorno, com mais de cinco quilômetros, uma obra moderna, com pontes, viadutos, e que melhora a mobilidade urbana. Um sonho que se realiza, é mais um investimento na infraestrutura, que consolida ainda mais a liderança de Francisco Beltrão, a maior cidade do sudoeste, com quase cem mil habitantes. Novas obras e projetos, trazem mais desenvolvimento. Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui é a nossa gente. Moramos na cidade há dois anos, dois anos na cidade, meu pai tinha um bodegão lá, um bodegão de sete, um goiato, dois, um bolão, teve salão de baile, teve... fez de tudo lá em dois anos. Depois viemos morar aqui, onde nós temos até hoje, o fit, que é a chacra. Trabalhamos na roça, plantamos milho, plantamos mandioca, tiramos o leite, 20 anos, 25 anos, quase tirando o leite e vendendo na cidade. Eu fui o primeiro leiteiro, quase, da cidade. Levava dois, três litros, começando a levar até a cavalo, levar leite, entregar leite nas casas, depois fomentando, foi... Daí foi... Entregamos charrete, bastante leite, bastante anos, e lutando com leite, até... Depois paramos, depois de 25 anos, 30 anos. E aí comprei um táxi, aí fui trabalhando com carro de praça, vai fazer 50 anos, ano que vem, 50 anos com carro de praça. E daí... Fizemos muitas lutas, coisas, e trabalho... Hoje trabalhamos, trabalhamos com o tio Ito, lá no açougue, já faz 40 anos, de açougueiro, e de... Tudo... Ah, velho, já conhecemos Beltrão quando era matão, velho. O tempo da ponte, da ponte de madeira, com verde de tabuinha, né, há 70 anos atrás, meu Deus do céu. Hoje estou com 78 anos, já montamos quantos anos, 75, até Beltrão já, né? 75 de Beltrão, com três anos, aqui da cidade. Então, hoje tem 75 anos de... E fizemos de tudo, um pouco, em Beltrão, né? Ah, no início da praça, é... Há 50 anos atrás, é barro, velho, de... Eu trabalhava com arrozal, né, quatro por quatro, quatro por quatro, comecei com arrozal, depois comprei mais uma, trabalhei com mais uma, pra ir à realeza, Capanema, nós íamos até duas vezes por dia, Capanema, não tinha outros carros que andavam, naquele barro, né, com atolador e barro, e tinha serviço, né, não dava conta, não é que nem hoje, que acabou, o táxi terminou, né, hoje o táxi está zerado, quase. Mas há anos atrás, era uma profissão de sobrevivência, o táxi era uma profissão e ganhava dinheiro, sobrevivia do táxi. Hoje não vive mais, né, porque agora entrou aplicativo, aqueles... muitos ônibus, muita lotação, todo mundo tem carro, hoje em dia, quase não pega táxi mais, né. Então, o táxi é uma profissão que está em extinção, quase, né, não sobrevive mais do táxi, não sobrevive, só fica com o táxi pra... pra passar o tempo, né, porque agora a gente não faz mais nada, já estamos meio cuidados e bravos, então, já está, está aí no fim. Na época, o táxi era tão perigoso que ele é hoje? Não, não, a mão dos atrás era muito perigoso, né, assim, muito era... Hoje já está mais, mais domesticado, o povo também, né, hoje já escapou um pouco daquelas... Mas é, foi, foi... eu tive a graça de Deus e a sorte de nunca ser assaltado. E passei por uma situação meio difícil, desconfiando e coisa, mas, certo, isso é sorte, outra coisa não é, porque todos, outros amigos que entraram na praça em dois anos, um ano, quando estavam na praça, já foram assaltados, teve muitos que foram mortos, mataram, uns oito, dez taxistas que deviam entrar, foram mortos, matados, eu, infelizmente, tive uma sorte de não passar por essa situação, mas estamos trabalhando ainda um pouco, então, vai saber, pra frente, que ninguém sabe, né, o que pode acontecer. Então, eu me chamo Nadir Maria Barlieri, e hoje, Salvadori, né, eu nasci em Francisco Beltrão, sou de 1948, estou com 74 anos, e, é, e, eu lembro, assim, desse, sempre, porque eu me lembro deste lugar aqui, eu não lembro da cidade, né, eu lembro daqui, do meu pai, da minha mãe, do trabalho, lembro muito da escola, porque a gente ia perto, daqui, até onde era acessuar, ali, né, no primário, mas eram as irmãs, já que davam aula ali, depois passou lá, pra onde é hoje, Nossa Senhora da Glória, então, a gente caminhou muito, muito, pra estudar, e a gente não faltava, né, e o pai, a mãe exigindo, então, isso me marcou muito, é uma coisa que a gente não esquece, né, de caminhar tão longe, pra poder estudar, mas foi uma coisa boa, uma vida maravilhosa, aí, me casei, em 1972, e fui morar em Nova Concórdia, casei com o Sadi Salvadori, e tenho hoje duas filhas, e dois netos, né, e assim, 50 anos, que eu moro em Nova Concórdia, faria agora, se ele estivesse, aqui, com a gente, faria, 50 anos de casado, agora, faria, não, já fez, dia 29 de junho, né, então, essa é a minha história, assim, eu fui professora também, 34 anos, e comecei dando aula pela prefeitura, aqui em Francisco Beltrão, no Freire, Eldato, depois que casei, fui para Nova Concórdia, e lá, e fiquei todo esse tempo dando aula, né, me aposentei lá, uma vida, assim, bem gostosa, trabalhosa, mas bem vivida, eu agradeço a Deus, todo dia, isso é, é o que eu tenho, assim, na minha história, daí tenho duas filhas maravilhosas, a Deise, e a Silvia, e meus netos, é o Yuri, e Cauê. Francisco Beltrão, está ganhando um novo contorno, com mais de 5 quilômetros, uma obra moderna, com pontes, viadutos, e que melhora a mobilidade urbana, um sonho que se realiza, é mais um investimento na infraestrutura, que consolida ainda mais a liderança, de Francisco Beltrão, a maior cidade do sudoeste, com quase 100 mil habitantes, novas obras e projetos, trazem mais desenvolvimento, Prefeitura de Francisco Beltrão, o melhor daqui, é a nossa gente. Eu nasci aqui, já, meus pais já morando aqui, mas eles já estavam na cidade, já, alguns anos, e, as lembranças que a gente tem, da nossa infância, são as mais lindas, possíveis, né, eu sou a sétima, a sexta filha, né, sou a sexta filha, de um casal, então, de oito, então, minha mãe, ocupada sempre com outros filhos, pequenos também, alguns já maiorzinhos, mas a atividade deles era de leiteira, era venda de leite, e as minhas lembranças com eles, é do tempo que eu ajudava a conservar os litros de leite, os litros de vidro, eram litros de vidro, que meu pai entregava leite na cidade, ou meus irmãos, ou meu pai, e a gente tinha um cuidado muito grande para fazer a higiene desses litros de leite, era a minha atividade principal em casa, além das tarefas, né, de colégio, de escola. A gente estudou no colégio das irmãs, no colégio Glória, e era esse aqui, perto do posto Cambotá, aqui em cima, ainda hoje, onde é a parte da acessuária, que depois se transformou, e era chamado o Castelo da Floresta. Era lindo, era uma escola linda das irmãs Nossa Senhora da Glória, então, as lembranças são as mais lindas possíveis que eu tenho dessa escola. Nós íamos daqui a pé, o meu irmão, era meu companheiro, o Ari, foi um dos... pela idade, nós tínhamos os mesmos... o mesmo currículo de escola, tínhamos séries diferentes, mas os horários eram os mesmos. Nós íamos a pé, até o colégio, e, claro, estrada de chão, dias de chuva, com barro, nós íamos com as galochas, não é? Por cima do tênis ou do sapato, e daí precisava ser retirado na escola. E eu tive um período, em que eu fazia o quinto ano, era pela manhã e pela tarde. Então, você imagine, a gente saía, tinha dias de geada, aquela geada branquinha, muito frio, eu ia logo de manhãzinha, a aula começava antes das oito, voltava para almoçar, e à tarde voltava novamente, para o segundo período, do quinto ano que a gente fez. e mais tarde depois nós passamos para o colégio Regina Mundi, que foi a escola normal que eu fiz, aí sim, já no centro da cidade, onde hoje é ainda a escola nacional. Eu me casei em 75, 1975, o ano mais frio. Foi um ano que deu neve em Palmas, e a gente casou no dia 30 e 31, fizemos o civil, depois o religioso, dia 31 de maio. Em seguida, eu já fui morar em Ponta Grossa, que o Yandu tinha recém passado, se formado no curso de sargento, e foi destacado para morar em Ponta Grossa. Aí, eu terminei a faculdade de Palmas, e fomos morar em Ponta Grossa, e lá nós ficamos com cinco anos. E foi lá que nasceu a minha filha mais velha, a Melisse, nasceu lá em Ponta Grossa. É, retornamos em 79, 80, início de 80, para Francisco Beltrão, daí sim. Mas, eu claro, iniciei na Caixa Econômica também em 75. Lá em novembro de 75, eu iniciei na Caixa Econômica, trabalhei lá esses cinco anos, aí vim transferida para cá, porque o Yandu foi transferido, então eu ganhei minha transferência também, e trabalhei na Caixa Econômica, e aqui depois por mais 20 anos. Ari José Barbieri, conhecido ainda a cidade por aí, Tio Ari, é o mais popular. Eu sou o sexto filho da família, nasci a poucos metros daqui, onde nós estamos, aí embaixo do morro, sou beltrônense, em 1953, nasci aqui, e continuo morando na casa onde foi do meu pai e da minha mãe, até hoje ainda continuo meio acampado, mas estou aí. E o que lembra aqui, por exemplo, esse lugar onde nós estamos aqui, isso aqui era potreiro das vacas, que nós tínhamos vacas de leite, então isso aqui é um lugar, para nós assim, é um lugar muito familiar, porque se vivia aqui em cima, ou buscando vacas, ou colhendo milho, aqui tinha roça de milho, tinha tudo aqui, nós subíamos de carroça, nessa mesma rua que sobe aqui em cima, nós subíamos aqui na época, nos idos templos de 60, por aí, e a gente viveu aqui muitos, muitos, muitos anos, aprendeu a gostar do lugar, né? Por isso hoje a gente tem esse lugar de lazer aqui, e a gente pretende não se desfazer disso aqui, porque é uma lembrança boa, uma lembrança que tivemos, bem dizer, quase todos juntos aqui, os filhos, e o pai e a mãe, e um lugar também que eles gostavam muito aqui, então a gente não pretende se desfazer disso aqui, né? E Beltrão é uma cidade que está no coração da gente, que a gente gosta, e que a gente nunca teve nem ideia, eu, ao menos, nunca tive ideia nem de sair daqui, e daí tem os filhos aí, tudo, vivendo, trabalhando, continuo trabalhando ainda, e então hoje a gente tem um outro ramo, né? devido com o comércio, mas continuamos aqui, moro ali embaixo ainda, e hoje é loteamento, já está povoado o nosso, aonde se criamos aqui nos rios, e jogando futebol nos campinhos de potreiro, mas estamos aí. Eu sou Ailton Luiz Barbiesse, que pouco me conhece, conhece mais por Tio Ito, desde o mercado, o tempo que eu era mais guri, e eu nasci nesse local, nasci, não aqui, mas na parte baixa, e temos até hoje, vivendo com negócios, mercado, açougue, e muitas amizades, muitos tempos bons de jogos, de juventude, passamos muito tempo, conhecemos todos os vizinhos, na verdade, na época isso aqui era uma colônia, não tinha vizinho muito perto, e a coisa foi crescendo, e hoje está o que vocês estão vendo aqui, muito grande, muitas casas, muitos comércios, e estamos hoje vivenciando na TV, para apresentar a história da família, como nós convivemos aqui com leitaria, com lavoura, criação de porcos, trabalhamos muito, desde criança, e temos até hoje, agora estamos no comércio, graças a Deus, e estamos sobrevivendo, e a história que eu tenho para contar, é de muito trabalho, muita luta, e muitas amizades, amizades essas que nos orgulham, desde a união da família, que nunca deu problema, união dos amigos antigos, amigos novos, que surgem todos os dias, e nunca deixamos de aproveitar a vida, trabalhamos muito, mas divertimos bastante, fizemos muita festa, muita harmonia entre todos, sem brigas, isso que é interessante, a família unida, já temos dois netos agora, graças a Deus, dois piazinhos, depois de muito tempo, e o que mais orgulha mesmo, na verdade, é essa amizade, que a gente mantém, com todos os pessoal da cidade, temos o comércio, temos os amigos de todos os lados, e isso muito nos orgulha, estamos aqui com nossos irmãos, de novo hoje reunidos, e a nossa passagem pela terra, acho que vive disso, de amizade, de muito companheirismo, muito trabalho, que é o que importa, e saúde, saúde nesse corpo, e não parar de trabalhar. As luzes estavam acertas, não fui eu que deixei, entrei e vi suas portas, jogadas no chão, se misturando aos pedaços, do meu coração, entrei e fui até o nosso quarto, e tudo arrumado, fiquei revivendo o nosso passado, enquanto a chuva caía lá fora, E ali na penumbra do quarto, chorei de emoção, ouvindo o barulho da água, caindo no chão, ouvi o espelho, o perfume secar nos cabelos, e minha felicidade, me olhando no espelho, Você é Deus, vendo a roupa de lua de mel, trazendo o rosto, olhar mais fiel, e ali no tapete, amei sem pensar, quando eu encontrei, um bilhete de adeus, dizendo, fui embora, acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar, Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca resgatar, e também valorizar a história daquelas pessoas, que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, Muitos homens, muitas mulheres, um trabalho a muitas mãos, em um tempo muito mais difícil do que hoje, e que certamente foram pioneiros, ajudaram a desbravar e a desenvolver o nosso município. Gente, toda semana tem uma história nova, a gente traz aqui personagens novos também para vocês, e a gente conta também com a colaboração dos beltronenses, você que sabe, conhece algum pioneiro, que tem alguma história, que tem uma ligação, uma relação importante com a nossa cidade, nos contate, nos avise, que a gente vai atrás dessas bonitas histórias, aqui do nosso município. Um forte abraço, e até a semana que vem. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável, os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança, e ainda protegem o meio ambiente? Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Olá, tudo bem? Sou o André, da André Luiz Veículos. Você sabia que eu sou feliz? Eu sou muito feliz. Mas sabe que eu sou muito feliz mesmo? É porque Jesus entrou na minha vida. Ele sempre esteve aqui. Mas eu, muitas vezes, não acreditei. Muitas vezes, não aceitei Jesus. Muitas vezes, duvidei. Mas hoje, eu vivo com Jesus. Jesus, olha, é maravilhoso falar de Jesus. É gostoso. É um acordar de manhã, assim, sabendo que tem um amor por ti. Deus tem um amor pela gente que você não tem ideia. E você sente aquele amor. Eu tenho vivido a cada dia diferente. Não vou dizer para você que às vezes eu não me aborreço, eu não caio, mas eu vou lá e oro, dobro meu joelho no chão e pai, me levanta, pai, novamente. E o pai pega e levanta. Agora, pai, peço que o senhor me ajude a andar. Eu vou lá e vou andar. E vou organizar o que tem para organizar. E vou lutar pela minha vida. Porque se Deus me deu a vida, continua aqui, com 44 anos de idade. e cada dia está sendo o melhor dia da minha vida. Porque agora eu vivo a cada dia. Eu acordo de manhã, obrigado, Deus, pela minha vida, pai. Quero a benção para sair dessa casa e trabalhar hoje pela manhã com muita alegria. Almoçar, passar a tarde, a noite, ver minha namorada, ver meus filhos, ver minha família, dar um oi para um amigo e tentar alegre. Sabe por quê que eu digo para você que tem que estar alegre? Porque tem que lutar para ser feliz. Não pode desistir. Não desista da vida. Nunca desista. E você pode contar comigo. Você pode me chamar. O que eu puder e puder te dizer aonde você deve ir, aonde você deve continuar a tua luta, estarei para te ajudar. Porque eu sou um servo do Senhor. O Deus Todo-Poderoso me resgatou e vai resgatar você também. O pai não quer ver você chorando. O pai não quer ver você triste. Ele quer ver os filhos dele felizes. Presta atenção nisso. Existe algo muito maravilhoso que você tem que lutar. E não esqueça que a sua vida é o seu caminho. Ande com pessoas do bem. Lute por pessoas do bem. Se tem alguém doente, ajude. Se tem alguém que está com fome, dê comida. Se tem alguém que precisa de uma palavra, dê a palavra. Mas dê com o coração em Cristo Jesus. maldade alguma. O Senhor é o caminho. O Senhor é a salvação. O Senhor é amor. Ele te ama. E eu também. Uma boa semana a todos. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSat fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-999-36-8182 ou 9-99-410072. Tudo bem para você? Meu nome é Williams Costa, palestrante e escritor do livro Caravela. No meu livro Caravela, eu falo muito sobre prosperidade, sobre felicidade e realização de sonhos. As pessoas querem muito tudo isso, mas muitas vezes as pessoas acabam se acomodando pelas dificuldades que existem aqui no mundo exterior. Eu aprendi ao longo dos anos de estudo que precisamos mais do que nunca interiorizarmos algumas coisas relacionadas à nossa fé, à nossa imaginação criativa, ao nosso pensamento positivo. Não é apenas o pensamento positivo que realiza coisas, não. Sim, o sentir de forma verdadeira que aquilo já é possível. Tudo que você deseja pegar aqui fora, primeiro você tem que conquistar aqui dentro, dentro do seu coração. Sentir com o coração e pensar com a mente é possível. Melhor ainda é sentir com a mente e pensar com o coração. nós temos condições de realizar grandes feitos. Você precisa ser referência no que tu faz, fazendo com amor, com dedicação e principalmente querendo o bem para as pessoas. Fazer amizade com Deus é fácil, de noite você ora, pede perdão, pede para Deus aquilo que você mais deseja na tua vida, mas às vezes a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão do lado, o teu empregado, o teu patrão, estão precisando um pouco mais de ti, de atenção, de amor, de carinho. As pessoas precisam de compaixão. Se você quer ser referência na tua vida, seja bem-vindo. Te convido para ler o livro A Caravela. Nós temos esse livro hoje disponível nacionalmente, Livrarias Curitiba, Amazon, livro e-book e também o livro físico aqui em Francisco Beltrão, na Livraria Fonte Nova e também na Livraria da Alba. Se interesse um pouco mais sobre autoconhecimento e descubra o quanto que você tem para realizar na tua vida. Não só na vida material, mas na vida espiritual, porque é da vida espiritual que emerge em todas as outras coisas. Pense nisso. Seja feliz, triunfe, realize sonhos e prospere. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto